E Haste capítulo 3 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Rute capítulo 4 versículo 14 diz, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador. Glórias a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe através de sua santa palavra e a nossa oração nesta noite. Irmãs e irmãos, nós estamos aqui neste congresso de mulheres diante do tema que está aqui, Conhecendo o Tempo de Deus. Mulheres Conhecendo o Tempo de Deus. Este tema é extraído, este tema foi extraído do texto de Eclesiastes número 3. Aleluia, Eclesiastes. A palavra Eclesiastes quer dizer Assembleia. Este nome Eclesiastes foi dado pela Septuaginta, que é a tradução dos 70 anciões. Mas, na realidade, o nome deste livro, no original, é Correlete. E Correlete quer dizer O Pregador. Porque os livros hebraicos, os títulos dos livros hebraicos, é extraído da primeira frase do livro. E nós sabemos, nós percebemos no versículo 1º, no capítulo 1º, se é que podemos chamar de capítulo, né? É que o texto começa dizendo Palavra do Pregador. Então, a palavra escolhida para ser o nome do livro foi Pregador, Correlete. Segundo nós podemos entender, o livro de Eclesiastes é da autoria de Salomão. Por quê? Porque no versículo 1º está escrito Palavra do Pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, entendemos que o escritor é Salomão. Para quem Salomão está escrevendo? Ele está escrevendo para uma assembleia, para alunos, para pessoas que se reúnem para ouvir Salomão. O sábio Salomão pregar. E quando ele diz, filho meu, ele está se referindo aos alunos. Aos alunos, porque os mestres se referiam assim aos seus alunos. Porque os alunos, eles eram muito apegados aos mestres. E até seguiam os mestres. E criava-se essa intimidade. E aí o mestre chamava o aluno de filho meu. Salomão escreve o livro de Eclesiastes já em sua velhice. Ele não tem mais aquela força de quando escreveu Cantares. Não é mais aquele homem em plena idade. É cheio de motivação como quando escreveu Provérbios. Mas agora ele tem uma coisa que ele não tinha antes. Aleluia. Ele tem experiência. Glórias a Jesus. Aliada a sabedoria que ele recebeu do Senhor. Estava agora a experiência. Glórias a Jesus. Experiência, irmãos. Que não se aprende em faculdade. Que é tão valiosa que o dinheiro não pode comprar. Experiência. Algo que só o tempo pode dar para a vida de um homem. Aleluia. E agora Salomão, ele vai escrever este livro falando sobre as vaidades. E nós, a língua portuguesa, não consegue entender o que Salomão quer dizer. Nós não conseguimos ter a noção do que Salomão quer dizer quando ele diz vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Porque para o judeu, a palavra vaidade tinha um significado muito pesado. De algo que era como uma nuvem. Algo passageiro. Como uma fumaça. Como uma névoa. Como uma relva. Algo que passava sem deixar nada de lembrança. É isso que ele quer dizer. E ele também fala neste livro sobre a futilidade e a inutilidade da vida sem Deus. E aí no capítulo 3, para nós andarmos aqui no tempo, no capítulo 3, ele vai falar com a sua experiência aliada à sabedoria. Ele vai falar sobre o tempo. Glórias a Jesus. Ele está diante da congregação. Ele está diante dos seus alunos. Como nós estamos aqui nesta noite. Diante de uma assembleia. E ele começa a falar sobre o tempo. Ele chega diante daquela classe de alunos. E ele diz, bem queridos, hoje, imagino eu né. Bem queridos, hoje eu quero falar sobre o tempo. E aí os alunos pegam os pergaminhos, eles pegam os papéis, as penas e começam a anotar o que Salomão dizia. E aí Salomão começa dizendo, tudo tem o seu tempo determinado. Não precisa ser muito sábio para entender. As estações nos dizem que tudo tem o seu tempo determinado. A natureza, ela obedece a um tempo que foi determinado. Nós temos o outono, a primavera, o inverno, o verão. É a natureza obedecendo a um tempo. Uma determinação de tempo. Algo que foi determinado por Deus. Aí ele vem agora com uma novidade. Aí ele diz assim, porém há um propósito. Para todo o tempo. Aleluia, glórias a Jesus. Primeiro ele falou algo comum, gente. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Aí todo mundo, ok, eu sei disso. A gente estuda há tanto tempo e a gente entende isso. Mas eu estou querendo dizer para vocês também nessa noite. Que há um propósito para cada tempo. Glória a Deus. Há um propósito. E aí ele vai dizer assim, olha, há tempo de morrer e tempo de viver. Há tempo de plantar, mas também há tempo de arrancar. E os alunos começam a engolir a seco. Porque ninguém quer ouvir que há tempo de derribar. Ninguém quer ouvir que há tempo de espalhar pedras. Não. Quando a gente vê um tema desse, a gente pensa no tempo de Deus, que é um tempo de colheita. A gente pensa no tempo de Deus, que é um tempo de conta bancária gorda. A gente pensa no tempo de Deus, que é o tempo que a mãe abraça o filho. A gente pensa no tempo de Deus, que é o tempo que a menina entra de branco na igreja, se casa e vive feliz. A gente pensa no tempo de Deus, que é o tempo que a gente tem dinheiro para pagar a faculdade do filho. Que é o tempo que o filho passa para uma faculdade federal. Esse é o tempo de Deus. Mas aí Salomão vai dizer, não gente, é tempo de colheita, é tempo de Deus. Mas tempo de arrancar o que se plantou também é tempo de Deus. Tempo de coser, de costurar, é tempo de Deus. Mas tempo de rasgar, gente, tempo de rasgar, ele queria dizer tempo de luto. Quando o homem rasgava a veste e jogava cinza na cabeça. Tempo de luto, tempo de rasgar, tempo de arrancar, tempo de derribar, tempo de matar, tempo de afastar-se, de abraçar. Também é tempo de Deus, sabe por quê? Porque enquanto rasgamos, ele no seu tempo trabalha por um propósito, aleluia. Porque enquanto perdemos, ele no tempo dele trabalha. É como uma mão que molda um vaso. É como o oleiro, aleluia, glórias a Jesus, glória a Deus. A gente não entende tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras. Isso talvez fale do ato conjugal, mas talvez também fale de um tempo em que não se planta. Do tempo em que se arranca as plantas, arranca, se colhe uma colheita e se espalha pedras sobre um campo, tornando aquele campo inútil. E alguém pensa, por que tornar um campo inútil? Para que no ano vindouro, aquele campo esteja melhor, mais aprimorado e produza mais. Tempo de espalhar pedras é um tempo difícil, porém eu venho de dizer que tempo de espalhar pedras não é tempo de inutilidade, mas é tempo de descanso e é tempo em que Deus trabalha em nós. Oh, aleluia! Há tempo de arrancar o que se plantou. Quem quer arrancar o que plantou? A gente planta e não quer arrancar. A gente planta e não quer arrancar. Eu estava outro dia muito frustrada, porque eu estava cuidando de um jarro de flores naturais, flores naturais, que eu ganhei em uma igreja. E aí eu levei aquela plantinha para a casa da minha mãe, porque eu tinha um compromisso, e ela não cuidou direito, a plantinha morreu. Eu fiquei frustrada por causa de um jarro que a gente compra por doze reais. Pois bem, imagine em nossa vida, quando ele vem e diz para você, arranca! Arranca! A gente não quer. A gente não quer arrancar. A gente não quer se desfazer daquela amizade. A gente não quer, não quer, não. Arranca! Não, não vou arrancar. Arranca! Não, não vou me desfazer. Não vou arrancar. Senhor, para com isso. Arranca, sai daquele lugar. Aí o pastor vem e diz, você está florescendo aqui. Porém, o Espírito me mandou te arrancar daqui, planta. E te coloca em outro departamento. E te enviar para outra congregação. Aí você não quer arrancar. Aí você não quer sair. Aí você não quer abrir mão. Pois eu venho dizer para você que o tempo de arrancar existe. E você vai ter que enfrentar. Aleluia! Eu venho dizer para você que o tempo de morrer existe. E você vai ter que enfrentar. Porque senão você não vai amadurecer. Porque senão você vai ser toda a vida esse crente que dá trabalho. Porque senão você nunca vai conseguir pregar no trabalho cheio. Você vai continuar pregando muito bem. No trabalho de irmãs com meia dúzia de irmãs. Você vai continuar produzindo muito bem. Tendo a tua igreja pequena ali. Mas não deixa Deus arrancar. Não deixa Deus trabalhar. E aí o que acontece? Não cresce. Não amadurece. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Há um tempo determinado para tudo. O propósito debaixo dos céus. Glórias a Jesus. Em nome de Jesus, mulher. Você precisa conhecer o tempo de Deus para a tua vida. Você precisa enfrentar o tempo de Deus para a tua vida. Chega de fugir da luta. Chega de fugir do vento. Que você está recuando. Mas a prova está lá te esperando. Você vai ter que passar por esse vale. Você vai ter que passar por esse vento. Você vai ter que enfrentar essa situação. Você vai ter que encarar esse cenário. Você precisa conhecer o tempo de Deus. E aí eu pedi ao Espírito Santo. Uma mulher que conheceu o tempo de Deus. E muitas mulheres conheceram. Mas eu pedi a ele que me desse uma mulher que viveu muitos tempos diferentes. Muitas etapas diferentes em sua vida. E aí ele me fez se lembrar de Ruth. O Espírito de Deus colocou em meu coração esta palavra. Oh, aleluia. Esta palavra é para mim e para você que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Se você ouvir a voz do Senhor. Não endureça o seu coração. A Bíblia diz que a primeira fase. O primeiro tempo que Ruth viveu em sua vida. Foi o tempo do anonimato. Ela estava em Moab. Ela era Moabita. Os Moabitas conforme deu o Teorão no 1023. Estavam impedidos de entrar na congregação de Israel. Por vários motivos. Porque se algo nos impede de adentrar pelo Santo dos Santos. A presença de Deus certamente há um motivo. Você sentir não sente mais. Há um motivo. Será útil e não é mais útil. Há um motivo. Só é necessário essa pessoa parar, reconhecer e entender. Pequei e errei e se consertar para que o Senhor abra o portal e ela possa se apresentar de novo a Deus. Primeira etapa. Primeiro tempo. Que Ruth conheceu. O tempo do anonimato. Em Moab. Aleluia. Só que o tempo seguinte é o tempo da visitação. Oh, aleluia. Se você está vivendo o tempo do anonimato na sua vida. O tempo de esta em Moab. A partir de hoje você vai viver o dia, o tempo da visitação. O tempo da visitação. A Bíblia diz que Elimeleque, Malonque, Leão e Noemi se achegaram a Moab. Foram morar em Moab. E Ruth se envolveu com Malon. Se casou com Malon. E agora vai passar a estar perto dia a dia de Noemi. Em dias, aleluia, de anonimato. Ruth entendeu que estava chegando o tempo da visitação. Ela passa de um tempo para o outro. Ela vive etapas que se seguem. Porque tem gente que se apega a um tempo e não quer sair mais dele. Você percebeu no capítulo 3 que um tempo é seguido de outro tempo? Ele diz que tem tempo de plantar. Mas é um tempo determinado. E esse tempo vai acabar. E aí você vai viver o tempo de arrancar o que plantou. E aí esse tempo acaba. E é tempo de rasgar. E esse tempo vai acabar. E aí você vai viver o tempo de cozer. De costurar. Você vai viver um tempo seguido de outro tempo. Então em nome de Jesus. Se alguém aqui nesta noite está mil anos. Perdão. Está dez anos vivendo o mesmo tempo. Desperta dentre os mortos. Te levanta. Vem viver uma nova fase na tua vida. Vem viver um novo tempo na tua vida. A viúvez não pode roubar a tua vida. O tempo de tristeza não pode roubar a tua vida. A perda de um ente querido. De um pai e de uma mãe. Esse pranto. Essa dor. Não pode durar para sempre. Chega. Basta. Ponto final. Fase nova. Etapa nova. Vem viver um novo tempo. Vem viver um novo tempo. Não tenha medo de encarar o novo. Rude. Era tempo de anonimato. Tempo de anonimato. Mas logo em seguida ela percebeu. É tempo de visitação. Oh, aleluia. Glórias a Jesus. E em tempo de visitação. Ela estava atenta. Para receber o novo. Glórias a Jesus. E aí eu me lembro. De Simeão. Simeão. Aleluia. Há muito tempo. Esperava por uma promessa de Deus. Pela promessa do Redentor. Do consolo de Israel. E certo dia. O espírito dele. Foi alertado. Aleluia. Vai ao templo. Ele foi ao templo. Quando chegou no templo. Ao templo chegou José e Maria. E José e Maria traziam o menino nas mãos. E Simeão entendeu. É tempo de visitação. Pegou o menino nos braços. Ele ergueu o menino aos céus. E disse. Senhor. Agora tu pode despedir o teu servo. Porque os meus olhos contemplam o teu consolo. E a Bíblia diz que no templo. Estava uma mulher de oitenta e quatro anos viúva. Que era viúva desde o seu sétimo ano de casado. Há muito tempo. Ana morava no tempo. Há muito tempo. Ela vivia o tempo da espera. Quando chegou o tempo da visitação. Ela estava atenta. Acabou o tempo da espera. Agora é tempo de visitação. E andava pelo meio do templo. E dizia. Fomos visitados pelo Redentor. Ele chegou. Oh aleluia. Receba de Deus nesta noite discernimento. Receba de Deus mulher. Nesta noite discernimento. Para viver o tempo correto. Você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo. Vivendo tristeza do passado. Vem viver o novo de Deus. Aleluia. Receba de Deus discernimento. 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 Para entender. Quando chegar o tempo da visitação do Senhor. Quando chegar o tempo da visitação do Senhor. Quantos insensíveis dentro da casa de Deus. Estamos vivendo o último tempo na história da igreja. É tempo de visitação do Espírito. É tempo do movimento espérito na igreja. E muitos não conhecem que tempo que estão vivendo. Aleluia. 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 Quando Ruth viu. Aleluia. Malonque. Leão. Noemi. Ele meleque. Ela disse. Acabou o tempo de anonimato. Se agarrou aquela família. Se agarrou aquela fé. Se agarra em algo. Se você sente que está a perecer. Se agarra em algo. Tem hora que se a gente não se agarrar em algo. A gente morre. Paulo. Quando o navio naufragou. Ele disse. Quem sabe não dá nada. Mas quem não sabe. Se agarra num pedaço de pau desse barco. Porque senão vai morrer. Os últimos dias da igreja. Os últimos dias da igreja na fase da terra. É dia em que estamos passando por grande perigo. Perigo de naufrágio. Alguns sabem nadar. Mas outros só vão se escapar. Se se agarrar a algo. Te agarra nesse trabalho de oração. Te agarra nessa mulher de Deus. Te agarra hoje levantando a tua mão. E aceitando Jesus como teu salvador e Senhor. Te agarra para tua família não perecer. Rabe. 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 Em dia de visitação se agarrava. Aleluia. Ela vai chegar para os dois espias. E vai dizer. Não pode perecer eu e minha família. Eu vos darei escape. Mas por favor garanta um livramento para os meus. Deus. Aleluia. Agarre a oportunidade. Agarre a oportunidade. Ela vem. E vai. E tem gente que nem percebe. Nem percebe. Tem gente que perdeu a chance de casar bem. Mas Deus pode te dar outra chance aqui nessa noite. Restaurando a tua vida sentimental. Tem gente que perdeu a chance de ter uma boa formação. Não teve juízo na sua mocidade. Tem gente que perdeu a chance de viver um relacionamento abençoado. Não teve domínio próprio. Mulheres que não tiveram domínio próprio. E destruíram com suas próprias mãos de casamento. Se você perdeu muita oportunidade na sua vida. Hoje você tem a oportunidade de refazer a tua vida. É tempo de oportunidade. Agarra. 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 Ruti. Aleluia. Seguido do tempo da visitação. Ruti viveu o tempo da viúvez. O tempo do rasgar. O tempo da morte. Só que em tempo de morte sabe como que Ruti tava. Em tempo de viúvez. Sabe como que Ruti tava. Atenta. 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 Aleluia. Aleluia. Precisamos estar atentos em dias de viúvez. Em dias de viúvez. Em dias de perigo. Em tempos de morte. Glória a Jesus. Precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque é nesse tempo que nós vivenciamos os maiores milagres. Oh. Aleluia. Qual foi o tempo que Jael viveu os maiores milagres? Pastor. Foi do tempo dos quarenta anos que eles caminhavam pelo deserto. Aleluia. A criança crescia. A roupa crescia junto com a criança. A criança crescia. O pé da criança crescia. O pé da criança crescia. E o sapato crescia junto com o pé da criança. Oh. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Era tempo de morte. Mas ela tava atenta. Ela tava atenta. Aleluia. E a Bíblia diz que a sua sogra disse, minhas filhas, eu ouvi dizer, aleluia, que há de novo pão na casa do pão, aleluia Bete, a junção de duas palavras, Bete e Lehen, casa do pão, outrora a casa do pão havia estado sem pão, mas o tempo de falta não vai durar para sempre, e chegou de volta o tempo de prosperidade, e quando o tempo de prosperidade chegou em Belém, Noemi reconheceu, aleluia, é tempo de prosperidade em Belém, eu vou abrir mão do meu orgulho, eu vou abrir mão da altivez, eu vou abrir mão da minha prepotência, e vou voltar para lá, vou pedir perdão a quem eu magoei, aleluia, vou me consertar com o meu pastor, vou me consertar com as minhas irmãs do conjunto, mas vou voltar, porque naquela casa tem pão, e eu aqui estou perecendo, aleluia, e em tempo de viúveis, Ruth entendeu que era tempo de se levantar, porque quem faz o tempo somos nós, o nosso Deus faz o tempo, determina o tempo, mas se eu não quiser viver, eu não vou viver, oh aleluia, se eu não me posicionar, eu não vou viver o tempo de Deus, Deus, você não tem coragem de viver o tempo de Deus para a sua vida, não impeça quem quer viver o tempo de Deus para a vida dele, em nome de Jesus, se você não tem coragem de evangelizar, não fale mal do líder do evangelismo, se você não é chegado a missão, cala tua boca, se você não gosta de trabalho de revelar, de libertação, de oração, trabalha do manto, fica na tua, sai da porta, não impede Ruth, porque ela está vivendo o tempo de aproximar-se de Belém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, quando ela entrou em Belém, pensou que ia viver tempo bom, mas quando ela entrou em Belém as coisas pioraram, 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 oh, tanta expectativa, vou chegar lá, vou ser bem recebida, vou chegar lá, vou me convidar para cantar no conjunto, vou chegar lá, vou me convidar para trabalhar no trabalho de oração, mas quando ela chegou, fome, tempo de fome, tempo de escassez, a Noemi, poxa Noemi, você não falou que tinha pão aqui, Noemi, poxa vida, eu vim tão animada, Noemi, você não falou que era bom aqui, que tinha graça, você não falou que aqui as mulheres se abraçavam, você não falou, Noemi, poxa vida, em tempo de fome, ela entendeu que era tempo de trabalhar, aleluia, em tempo de crise, trabalhe, aleluia, em tempo de crise, trabalhe, ocupe a mente, se você não ganhar bem, pelo menos a sua mente não vai ficar exposta ao diabo, em tempo de crise, irmãos, eu já trabalhei para ganhar muito pouco, sabe porquê que eu trabalhava? Para estar com a mente ocupada, só para isso, para não pensar na situação adversa, vai fazer um curso, mulher, vai fazer um seminário, mulher, vai fazer uma aula de música, vai tentar aprender a arpa, coisa linda, vai aprender, tentar aprender a tocar violão, ocupa a tua mente, o casamento não está bom, ocupa a tua mente, ocupa, está orando, está orando, está jejuando, está tentando restaurar e não está vindo restauração, então vamos ocupar a mente, mente ocupada, quer saber, vou trabalhar, trabalhar de que, Ruth? Você vai ser secretária, Ruth? Oh, Ruth, você vai ser atendente, Ruth? Não, eu vou rebuscar espigas, em tempo de crise, não dá para ficar tirando onda, irmãs, em tempo de crise, irmãs, a gente passa a roupa velha e veste, em tempo de crise, se não der para comprar um sapato rosa, para combinar com a brusa, a gente não compra, é tempo de crise, a gente não vai ficar parcelando em mil vezes, não, eu vejo mulheres que mascaram o tempo que estão vivendo, isso é mentira, sabia? E o pai da mentira é o diabo, não pode, mas força barra, quer saber? Vou rebuscar, estou vivendo tempo de crise, eu vivo a realidade, aleluia, não dá para fingir que está tudo bem quando não está bem, irmãos, não dá para ficar tirando onda que a vida conjugal é muito boa quando tem um mês que você não vê o corpo da sua esposa, não dá para ficar com essa mentirada, para com isso, vai, casados para sempre, vai, vive a realidade, chama para conversa e pergunta o que está acontecendo? Estou feia, estou ruim, estou acabada, vou rebuscar espigas, eu vou viver o tempo que eu estou vivendo, eu não vou disfarçar para ninguém que eu estou vivendo um tempo de crise, eu não vou ficar tirando onda de madame e passando fome dentro de casa, morando no melhor apartamento só para fingir que estou bem, não, não vou, não vou, eu vou rebuscar! Rebuscar era mendigar, havia uma lei, quando os homens escolhiam, os ceifadores, os cegadores escolhiam, eles deviam deixar o que caísse da árvore e o que caísse do cesto no chão, devia ficar lá para os pobres, ela vai para o campo, catar, resto do chão, foi para Belém para comer bem, foi para Belém para ser alimentada, chegou lá, teve que encarar a realidade de viver do resto, de comer do lixo, aleluia, glória a Deus, porém quando nós encaramos o nosso tempo, o Senhor nos guia pelos seus caminhos santos, a mão do Senhor conduzi o rute ao campo certo, e a mão do Senhor vai te conduzir ao campo certo, a mão do Senhor vai te conduzir a investir, a investir no lugar certo, você vai parar de perder dinheiro, em nome de Jesus, você vai parar de investir no que não traz nada de volta, o Espírito de Deus está nessa casa, e se você reconhecer o tempo dele, ele vai te direcionar ao campo certo, aleluia, aquela menina não sabe nem para onde está indo, não conhece nada em Belém, e foi parar no campo de Boás, aleluia, Glória a Deus, Boás, quando chega, Boás era um pouco mais de velho que Ruth, Ruth chama a atenção de Boás, talvez você não concorde, mas eu penso que Boás, Ruth colhia de maneira diferente de todas as outras mulheres, ainda tem uma linha que diz que as mulheres, e ficavam na sombra o dia todo, e se prostituíam com os cegadores, para que os cegadores dessem da colheita, uma parte da colheita para elas, quando Boás chega, e vê aquela menina trabalhando, se apaixona, em tempo de trabalho, em tempos trabalhosos, você pode viver um novo amor, um amor de Deus, uma graça nova, uma vida espiritual renovada, trabalhando, trabalhando, aleluia, aleluia, trabalhando, envolvida, cuidando daqui, das coisas aqui dentro da igreja, para lá e para cá, cuidando de cantina, fritando bolinho, lavando banheiro, cuidando do uniforme, fazendo isso, aquilo, você pode viver uma surpresa de Deus, quem é essa moça? Perguntou Boás, porque ela chama atenção, e ali ela não chama atenção pela beleza, porque ela é viúva, está passando fome, ela depois, Noemi, vai advertir a ela, quanto ao modo como ela se trajava, isso é porque ela não está arrumadinha ali, mas ela chama atenção de Boás, como que ela chama atenção de Boás? Pelo trabalho, aleluia, e aí ele diz para os rapazes, aleluia, primeiro ele chama ela, ele chama ela, vem cá, quando você tiver sede, bebe nesse cantinho, no cantinho da água dos cegadores, dê um bocado para ela, deixou ela molhar o bocado, aleluia, o dono da terra vai servir a mendiga, sabe porquê? Porque tempos trabalhosos não duram para sempre, estava chegando, o tempo da bênção na vida de Ruth, sabe porquê? Porque no mundo físico, era tempo de dificuldade, era tempo de mendigar, mas no mundo espiritual, Ruth já era dona daquela terra, aleluia, aí ele diz para os cegadores, quando vocês saírem as colheitas, deixa cair um pouco mais no chão, para que ela apanhe, e ela vai apanhando, 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 ele diz, não sai com outras meninas não, aos outros campos, aos outros pastores não, colhe aqui, aí ela se prosta e diz, porquê tu me favoreces? aí ele diz, é porque eu conheço o tempo, os teus tempos, eu conheço a tua história, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço o tempo em que tu serviu a tua sogra, eu conheço, aleluia, talvez alguém não veja, mas o dono da terra vê, aleluia, ele conhece todos os tempos, todas as fases que você passa, ele conhece o teu passado, conhece o teu presente, quer te dar um futuro, aleluia, glórias a Jesus, não sai a colher em outro campo, é a palavra de Deus para você, não sai a colher em outro campo, é tempo de colher aqui, aleluia, é tempo de uma reconciliação, é tempo de aceitar a Jesus como Senhor, e colher aqui, glória a Deus, Ruti chegou em casa, Noemi olhou e falou, o que é isso, garota, onde que você fez um cursinho de colhedora, me diga, que era impossível, alguém que não tinha experiência alguma, trazer aquele tanto de cevada, aquela colheita toda, daquele cesto lotado para casa, eu colhi no campo do menino, do moço chamado Boaz, e ele foi muito bacana comigo, Boaz, a este Boaz, pertence o direito de resgatar, a nossa terra, glória a Deus, Boaz, Boaz é nosso parente chegado, glória a Deus, em tempo de crise, ela descobriu que tinha um parente chegado, no teu tempo de crise hoje, que se chama hoje, você vai descobrir que você tem um parente chegado, que te ama, aleluia, que verteu o sangue dele na cruz do Calvário, por você, aleluia, que quer te redimir com o seu sangue, que quer resgatar a tua vida, das tribulações, das angústias, das depressões, das síndromes, dos medos, das dívidas, e quer estender sobre você, o seu manto de graça, é nosso parente resgatador, aleluia, durante todo o tempo, Ruth ficou ali, junto a Boaz, sendo favorecida, e chegou o tempo da colheita, e ela pensou, agora eu vou voltar ao tempo da miséria, ao tempo da fome, mas junto a ela estava a Noemi, que entendeu, não, agora é tempo de tu agir, em busca do teu milagre, aí ela diz, é tempo de se banhar, menina, é tempo de se ungir, menina, é tempo de trocar as vestes, menina, e é tempo de colocar roupas novas, aleluia, aleluia, conheça o tempo de Deus, aleluia, se banhou, se banhou, tempo de banhar-se, banhar-se nas águas que emanam do trono, banhar-se nas águas da graça, nas águas da palavra, aleluia, se ungiu, é tempo de ungir-se com o óleo novo, aleluia, é tempo de ungir-se com a alegria da salvação, glória a Deus, há quanto tempo você não chora, ouvindo um hino acerca de salvação, acerca de céu, acerca de futuro glorioso com Cristo, nas mansões celestiais, é tempo de ungir-se, glória a Deus, e é tempo de trocar essa roupa, Ruth, roupa de viúvez, tira essa roupa de luto, menina, tira essa roupa de mágoa, tira essa roupa de lembrança, você foi bulinada, você foi machucada, quando tu era menina, e até hoje você vem, rejeitando ser tocada pelo marido, ninguém pode te abraçar, ninguém pode te tocar, que você pensa, vestido com tua veste de luto, que alguém quer se aproveitar de você, nesta noite o santo Espírito, vai trocar tuas vestes, vai trocar tuas vestes, vai mudar tua mente, aleluia, troca essa roupa menina, troca essa roupa, fica cheirosa, aleluia, se prepara para o novo tempo, glória a Deus, e desce, desce a eira, só que a eira ficava no lugar alto, porque a eira era onde se batia o trigo, e precisava correr vento para levar a palha do trigo, precisava ser num lugar alto, mas Noemi diz para Ruth, desce, aleluia, era tempo de descer, e ela desceu, desceu a eira, e depois percebeu que era preciso descer um pouco mais, e desceu, para junto dos pés de Boaz, aleluia, tem mulher que desce, tem mulher que desce, mas só desce para a eira, ela só desce aqui, aqui ela desce, aqui ela pede perdão, aqui ela dá beijinho, aqui ela abraça, aqui ela pergunta, por que você não veio? Mas em casa, ela não desce, aos pés de Boaz, desceu aos pés de Boaz, irmãs, aleluia, desceu aos pés de Boaz, glória a Deus, às vezes a gente quer espiritualizar tudo, 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 e aí a gente entende a palavra, é tempo de Deus para a minha vida, é tempo, mas não entende que também é tempo de voltar a ter uma vida conjugal ativa, com o esposo que está uma droga, não entende, às vezes não entende que é tempo de pedir desculpa, às vezes não entende que é tempo de pedir perdão, às vezes não entende que a gente está vivendo o tempo das mulheres, às mulheres, às vezes, irmãos, eu fico olhando, sabe, para o comportamento das mulheres, se a gente, se eu hoje dirijo, se eu hoje trabalho, se eu hoje faço uma faculdade, por quê? Porque eu tenho um cara, a mente aberta do meu lado, só que tem mulher que não, ela não entende isso, que ela podia estar casada com um cavalo, que não deixasse ela fazer nada, mas ela está casada com um cara gentil, que fala, vai lá, estuda, vai lá, trabalha, vai lá, se realiza profissionalmente, abre mão do carinho, abre mão, às vezes, de uma noite boa, por causa de trabalhos, de faculdade, abrindo mão dele, por amor a você, mas você não desce a era, mas você não reconhece que precisa dele, mas você não reconhece que, que bom que ele está do teu lado, em nome de Jesus, nessa noite, descobre os pés de Boaz, em nome de Jesus, aleluia, Boaz está insensível, porque frio fala de sensibilidade, Boaz está insensível, Boaz não liga mais, Boaz não, não, não manda mais torpedos, não dá, não dá para mandar torpedos, mas enfim, Boaz não, não, não traz mais flores, mas você não descobre os pés dele, Boaz está dormente, não acorda mais de madrugada, mas também você, a insensibilidade de Boaz, é culpa tua, Noemi disse para Ruth assim, olha, você vai, te deita junto a ele, mas não esquece, tá, descobre os pés dele, para que na madrugada, ele se desperte, e perceba a tua presença, porque quem tem que manter a chama, do casamento vivo, quem tem que descobrir os pés, quem tem que se cuidar, quem tem que lutar, quem tem que estar de olho aberto, para essa área, é Ruth, é Ruth, aleluia, Boaz está acolhendo, o dia todo, Boaz está cansado, Boaz quer cama, quer dormir, ele deita para o lado e ronca, mas Noemi está dizendo hoje, para mulheres aqui, se você descobrir os pés dele, ele vai voltar a ter sensibilidade, descobrir os pés, era como se, naquele mundo antigo, era como se, era se oferecer, para aquele homem, era um pouco humilhante, por mais bonito que a história seja, é um pouco humilhante, mas valeu a pena, que quando ele acorda, ele fica todo bobo, ele, eu louvo, porque tu não foi aos jovens, que vieste a mim, aleluia, sabe o que que Boaz vai fazer, irmãos? Boaz vai dar 36 litros, de cevada para Ruth, ele vai dizer assim, não fica aqui, não fica aqui até o dia amanhecer, não, para que não te vejam, e te desprezem, não diga que houve mulher na eira, vai, volta para casa, leva essa lembrancinha com você, ela está cansada, de ver cevada, ela viu cevada, a colheita toda, não tem mais lugar, para guardar cevada, na casa dela, mas ele está tão feliz, porque ela procurou ele, que ela, o que ele pode dar, ele não entende nada, você não gosta de flores, mas ele acha que é isso, que te agrada, e ele, toma cevada Ruth, você está precisando de cevada, toma cevada, e ela volta para casa, com mais cevada, aleluia, volta para casa, envolvida no manto, aleluia, ela diz para ele, estende sobre mim, o teu manto, porque a ti, porque tu és meu resgatador, aleluia, e ele estende o manto, sobre ela, e ela vai para casa, agora ela vai viver, o tempo da ansiedade, o tempo da espera, o tempo de alguém, que quer uma resposta, e aí Noemi vai dizer, calma mulher, calma, esse cara está na toa, aleluia, ele não vai descansar, enquanto não resolver, a tua situação, enquanto ela está lá, ansiosa, vivendo o tempo de ansiedade, sabe o que Boaz está fazendo? Já foi para a porta da cidade, já chamou dez juízes, já chamou o outro rapaz, que competia a ele também, o direito de resgatar, já vem, vem cá, a gente vai fazer uma reunião, olha aqui, tem essa situação aqui, a ti compete o direito de resgatar, mas ele está afim de Ruth, aí ele já tenta dificultar tudo, aí ele diz, ó, mas se tu ficar com a novinha, vai ficar com a velha também, e vai ter que dar o filho mais velho, para o viúvo, e vai ter que cuidar da terra dela, aí eu, não quero, se você não quer, então eu quero, aleluia, e o tempo da desgraceira acabou na vida de Ruth, aleluia, e Ruth se casou com Boaz, chegou o tempo de casar, chegou o tempo de gerar, aleluia, chegou o tempo de florescer, e hoje é chegado esse tempo na sua vida, aleluia, e hoje é chegado, e hoje é chegado, e hoje é que o tempo de gerar, Obrigado.